E aí THG, as coisas mudam né? Só nós que não E novamente estamos juntos, THG e Pedrinho Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Então vem mulher, me abraçar como quiser Você é meu bem, está, se for pra ser Então será, deixa acontecer pra ver onde vai chegar Minha linda, minha vida é você O nosso amor vai prevalecer Vamos navegar até o amanhecer Deixa o nosso amor fluir por aí Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amores brilhantes Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Então vem mulher, me abraçar como quiser Você é meu bem, está, se for pra ser Então será, deixa acontecer pra ver onde vai chegar Minha linda, minha vida é você O nosso amor vai prevalecer Vamos navegar até o amanhecer Deixa o nosso amor fluir por aí Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria tudo que você mais queria Comобical e сообщa Beijos, beijos de amores brilhantes Beijos, beijos de amores brilhantes Perceinte e amores brilhos E dois também携 strategic Vou negar Então vem mulher, me abraçar como quiser Você é meu bem, está, se for pra ser Então será, deixa acontecer pra ver onde vai chegar Minha linda, minha vida é você O nosso amor vai prevalecer Vamos navegar até o amanhecer Deixa o nosso amor fluir por aí Beijos, beijos de amores brilhantes Tudo se inicia no instante Por você eu buscaria